Cadê esse Samuka que não aparece logo, cara? Que? Ah não, mano Ah, mano, eu tava em terceiro lugar, véi Ai, 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 atende, atende, atende Samuka? Alô? Alô? Lucas? Que foi, mano? Pô, tava jogando Braum, mano Samuka, a gente tem um vídeo muito maneiro pra gravar hoje, cara Tá, vamo, vamo Onde é que tu tá? Ué, eu tô aqui do teu lado Hã? Você tava aqui o tempo inteiro, Samuka? Cara, eu sei, tá ficando maluco, cara, pelo amor Bora pro vídeo, seu moleque, arruma isso logo Lucas Clajon, na parada Hoje, galera, o vídeo é de Roleta da Sorte Roleta da... mas... mas eu sou azarado, Lucão Ai, tá bom, Samuka Sete anos de muita sorte pra quem deixar o like agora Espero que tu tenha deixado, Samuka É claro que eu deixei, né, cara Essa é a Roleta da Sorte, clã Deixa eu explicar mais ou menos o que vai acontecer aqui Samuqueira vai girar essa roleta E o que parar na roleta, ele vai ter que fazer Colocar um Brawler Rank 20 Mega caixas, muitas aberturas Liberar Brawlers lendários Loja, ele pode escolher qualquer coisa da loja Qualquer coisa? O lapizinho, então O lapizinho roxo Ele vai ter que trocar de nome E vai ser azuleira Ouro Vai ter que gastar gema com ouro Isso é Nossa, não, cara Aí é troll demais Isso é muito troll, clã, na moral Eu tô louco pra ver isso Temos aqui também Menos sem troféu Se cair vai tá ferrado Ah, não A caveirinha do combate Jogar um combate De boinhas Gemas E também Abrir caixas grandes Tá preparado pra girar essa roleta, Samuka? Cara, eu não tô preparado Porque eu geralmente tô com muito azar e... Mas tu deixou o like, então agora é muita sorte, Samuka Tá, agora vai então Agora vai Agora vai Bora girar isso aí, Samuka Vamos lá, moleque Ótimo, mano, por favor Mandou uma mega caixa Mandou uma mega caixa Mandou uma mega caixa Mandou uma mega caixa Uma caixinha grande Ai, não, cara Não, troca de nome não, velho Mega caixa, Samuka Que que é isso? Cara, muito bom Caramba, Samuka Tu é muito sortudo, moleque Tô feliz, cara Vai uma oferta de 15 mega caixas Nossa, cara É caixa demais, Samuka Se eu não lembrei nada nisso aqui, cara Eu vou surtar Oferta comprada com sucesso Vamo lá, cara Vamo lá, por favor Passou, passou, meu cartão Passou Vamo lá, Samuka É a hora, cara Seis itens Nossa, cara Pelo amor de Deus Não é possível Já começamos aqueles piques Buzz, olha o coronel aí, mano Vai Vai Pouco Ah, cara Não é possível, Samuka Vem pra cima aqui São 15 mega caixas, cara Tem que subir alguma coisa, mano Eu tenho uma... Seis de novo Tu vai liberar então os acessórios do jogo Nossa, caramba, meu Deus Não, cara, eu quero o Brawler Vamo lá, vamo lá Qual o Brawler que tu mais quer liberar agora? O Linha, mano O Linha Tem que ser o Linha, tem que ser o Linha Tem que ser... Tem que ser... Ai... Ah, vou ter que ser o do Edgar, mano Pelo menos... Tá bom É melhor do que acessórios, Samuka Vamo lá Vamo lá Cinco itens Ai, cara Cinco itens é corta giro, Samuka Beleza Duplicadorzinho Seis Tá vindo muito seis Eu tô ficando em choque, mano Será que é meu... Eita Vamo Ah, mano O Edgar de novo Caramba Que isso O Edgar tá ficando bravo? Cinco itens Seis de novo, cara Hoje é meu dia, eu acho Agora é Brawler Eu tô achatando que vai vir um Brawler mítico aqui pra ti, Samuka Vamo Ah, mano Edgar de novo Caramba, o Edgar tá ficando... Fui insano, cara Fui esse Edgar, véi Meu Deus É a zica do Edgar Será que eu vi um outro acessório do Edgar? Eu não sei, será que tem mais? Eu não sei Tem mais Vamo lá Tem o terceiro O Boo, o Barley e agora... A rosa Poder de estrela, vida vegetal Saboqueira, cadê o Brawler? Eu não sei, cara Eu espero que venha alguma coisa aqui Eu tô fazendo triste Só porque era uma dúvida que a galera me perguntou Qual é o Brawler mítico que tu mais quer liberar, véi? Ah, cara, tem a Max, né, mano? A Max A Max insana O Flash Ah, então tu assiste Flash, Saboqueira Mas é claro, mano É, vamos dar no tempo pra abrir isso aqui de novo Porque não dá bom, né? É complicado, não é pouco Vamos lá Manda de novo acessório Pelo menos é quebrado É um dos acessórios mais fortes do jogo Esse do Rico Mas aquele é Brawler, vamo lá Vamo lá Seis de novo sete Não, não, tem que vir Brawler agora, cara Não é possível Agora Sete Se vir dois acessórios seguidos Eu vou ficar muito triste, cara Vamo lá, Samuqueira Penny Acessório Agora ele é Brawler Dois acessórios seguidos Ai Ah, cara Meu senhor do céu É a maior abertura de acessórios Os poderes de estrela Que vocês já viram, tropa Já era aqui Beleza Vamo lá Cinco de novo, cara Tô ficando triste já Pelo menos os teus Brawlers tão ficando full, Samuqueira Verdade Um lado positivo disso aqui tudo Tem um lado positivo Sempre tem um lado positivo Cinco de novo Beleza Cinco de novo Não Cinco de novo Meu Deus do céu, mano Ai, cara Calma, Samuqueira Olha, ele abriu Acabou Tá Vamo finalizar essa oferta Bora Compra realizada Com suuuucesso Eu espero que tu tenha sorte agora, Samuqueira Três chances, cara, pra liberar algum Brawler Tem que ser agora Tem que ser agora Vamo lá Cinco de novo, cara Já começou Mais duas, cara Por favor Calma Seis itens, Samuqueira Chegou a tua hora de liberar o Lia Já foi muito acessório, cara Eu não aguento mais Vamo Ah, caramba Samuqueira Eu não sei o que que eu faço, cara Cinco Cinco itens Vamo girar a roleta, Samuqueira Aaaaah, liquidar em Samuqueira Por favor Agora pelo visto, cara Troquinha de nome, vai Uma troquinha de nome Não, lojinha Lojinha Lojinha, cara Lojinha, cara Loja 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 Lojinha God Beleza, Samuqueira Agora tu pode escolher, cara Qualquer coisinha aqui da loja, véi Qualquer coisa, mano É, então Caramba, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, né Vamo ver O que que tu pode escolher aqui O que que tu pode escolher aqui Cara, tem uma coisa muito daora O que? Essa aqui do Daí na Máquina eu to achando daora Calma, calma, a gente ta olhando aqui Calma aí Eu não to gostando Eu não to gostando Meu cartão de crédito não ta gostando disso aqui, Samuqueira Será que pedir duas mil gemas é demais? Duas mil gemas, Samuqueira Ah, é baratinho, cara Duas mil gemas Eu vou dar duas mil gemas pro maior azarado do Brawl Stars Que não vai liberar nada Ah, faz sentido Vamo pegar outra coisa Duas mil gemas tu também ta de sacanagem, né Vamo dar na Máquina, então Dá aí na Máquina Vai na Máquina Ó Ó, ó Ó como ele vai Gostei, cara Essa skin é muito linda É muito braba essa skin, mano Gira, gira, gira Vamo lá Uma geminha, cara Cara, o Samuqueira tem que perder os troféuzinhos Uma troquinha de nome Não, cara, não pode acontecer isso Gastar Gastar Não Isso 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 Menos 100 troféus em algum Brawler, Samuca Cara, sabe quanto tempo leva pra ganhar 100 troféus? Cara, é um dia inteiro, mano Eu sou niubi, cara Samuquinha Eu vou escolher o Brawler que tu vai perder os teus troféus, tá? E eu vou escolher o Dyna Dyna? Ah Vai perder 100 troféus Ele tá com 550 Então agora o Dyna vai cair pra 450 Perde, perde, perde Menos 6 troféus Ele tá com medo, mano Ele tá com medo Não, mano Menos 6 troféus Olha essa Shelly, velho Só vai ser Oh, oh, oh Dyna Mike caiu aqui, ó 101 troféus Caramba, Samuca Vou levar uma semana pra recuperar isso de novo Gira, gira, gira Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Uma lojinha, cara Uma lojinha, vamos lá Eu posso comer qualquer coisa Por favor, mano Vai, por favor Ah não Caramba Eu quero ver tu fazer isso, Samuca Eu quero Ah, mano, eu não vou conseguir Vai gastar gema em ouro Vai lá, Samuca Tu vai gastar gemas com ouro, cara Ah, mano, já tá dando até um... Isso é cruel, eu sei Já tá dando um negócio no meu coração aqui, cara Isso... Ninguém merece isso Tá, eu deixo tu gastar 20 geminhas, cara Só 20, então E até o meu coração aperta Nossa, menos mal, então Vai Vai Mas 150 de ouro, tipo, não é nada 20 gemas, Samuca É muito caro Nossa, meu coração É muito caro, véi Gira 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 Ai, mas uma coisa Uma lojinha Troca de nome Que? Não Vai vir, mano Vai, troca Vai Ah, não, cara De novo, não Troca de nome Eu não acredito Chegou a hora, Samuca Do Lucão se vingar Nossa, 60 gemas 60 é tá barato E é barato Nossa, cara Podemos colocar o teu nome, Granola 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 Talvez, Cleitin da Motoca Talvez Será que cabe? Não cabe, talvez Meu, cara Ainda bem, né Ovinho Diesel Até gostei desse Não, então não Até gostei, mano Capivarinha sem dono Ah, cara Capivara Sacana Não Eu já sei Irineo Ah, mano Irineo 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 A partir de hoje, Samuca Você vai se chamar Irineo Você não sabe muito, mas não Ai, cara Nossa, mas Eu não acredito que a conta do Samuca é Irineo, clã Galera, o Irineo tá aqui comigo E é o seguinte, clã Eu tenho, cara Eu recebi um presente da Supercell Por ter participado do campeonato E olha que maneiro Caramba Estratando aqui a minha Anitta Baleia Muito linda, velho Que da hora, velho Muito braba, cara E a gente vai fazer o seguinte Vamos usar ela agora Cadê a Anitinha Baleia Que o Lucão ganhou da Supercell de presente Cara, foi difícil me classificar nesse campeonato Só tinha pro player O Lucão ainda ficou em oitavo, velho Caramba, Lucão É, cara Cara O Lucão, cheio de pro player lá, velho O Lucão ainda mandou a braba Olha que skin linda, mano Vamos lá Galera, eu sempre quis jogar com o Irineo, tá? Nunca encontrei o Irineo E agora tem o Irineo aqui Caraca Olha que rajada da água linda, velho Caramba, velho Na moral Que bem feita, mano Olha isso É uma das skins mais lindas do jogo, Samuca Nossa, mano E cara, o ursão eu acho que é um tubarão Ai, meu Deus Olha o corpo ali, mano É sério Começou já, começou já Vamos quebrar isso aqui Beleza Calmou Olha o cult aí Vamos lá, vamos aplicar nesse cultão Tu tem que pegar teu ult Calma, calma Vai, gruda no squid Calma, calma, calma Ai, não, squid Pega ele Boa, Samuca Não, o Irineo Boa, Irineo Eu tô confundindo É o Irineo Boa, Irineo Irineo, pega ele Irineo Se tu não pegar eu não pego Boa, boa O Irineo tá pro player, cara Caramba, velho Vamos lá Então vamos aplicar Aqui, aqui, ó Atrás, pega teu ult Bora, bora Daí tu aplica, cara Ou acho que na Ember é melhor É, a Ember é mais apelão Ela é mais apelão Não, na verdade o corpo Será? Os dois são apelão Calma Eles estão com medo Eles estão com medo do Irineo É bom ter medo mesmo Eu acho que bom, hein, cara Eles estão com medo Eita Ai, meu Deus Calma Vai aplicando a famosa Vamos aplicar, cara Fica safe Fica manso Relaxa, relaxa Um barrizinho aqui, amor Cara, a Anitta é terrível nesse mapa Essa é a verdade Esse barrinho é card, mano Protege de tudo É um barrinho mil e uma utilidades Ai, meu Deus Passa daqui, Ember Passa daqui, hein Boa, foge Ela gastou a ult Ela gastou a ult Meu Deus Se tu pular nele Ele vai pular em ti Então é melhor tu pular na Ember Beleza, beleza Ele tá protegendo a Ember Caramba, cara Quase daí, meu Vamo lá, Emberzinha Ó, pula, né Bora, bora, bora Ai, meu Deus Nossa, que pulo foi esse? Ai, meu Deus Se o Irineu não matar, muito menos eu O Irineu não conseguiu, muito menos eu O Irineu não conseguiu Corre, Lucão Corre, Lucão Ai, meu Deus, não tem como correr Você pode correr Mas não pode fugir Meu Deus Lucão, God Eu tô chegando no Lucão Eu tô chegando no Lucão Ai, nasceu o Irineu Meu Deus Irineu, vai Pula pra longe Meu Deus Não, Irineu Calma, ai, meu Deus Foi mal, foi mal, foi mal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caramba, velho Boa, Irineu Ai É isso Se curtiu, deixa o like e se inscreve Um abraço do Lucão e do Irineu Fiquem com Deus, Clã Tchau 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 Tchau